Vamos ver, mano, um pouquinho Vamos ver o MBL chorando Que tá sem luz O Fábio Weingarten, que foi acidentalmente De esquerda Fábio Weingarten Acidentalmente de esquerda E ainda temos também Marvio Lúcio, carioca Que é um sub-humano, mas teve Um posicionamento minimamente decente Neste momento, os caras estão vendo aí Que em setor é essencial Pra sociedade, a privatização Pode ser um grande risco Vamos ver aqui, Renan Santos Renan Santos, que é o dono do MBL Eu não sei o que ele faz da vida Ele escreveu o seguinte, o escritório do MBL está sem energia Desde sexta-feira É apenas um dentre milhares De estabelecimentos que não funcionam Por conta da gestão fanfarrona Desse prefeito Óbvio que aí ele tá querendo vender o peixe do Kim Kataguiri Pra candidato no ano que vem Não tem nada Nada mesmo de diferente Nessa opinião do Renan Santos Só que é o seguinte, né, Renan Santos Cadê a meritocracia? Pô, monta aí uma hidrelétrica Na queda d'água do sítio do seu pai Ou uma termoelétrica acoplada À churrasqueira Falta empreendedorismo Em quem se julga liberal Não somos liberais Cadê o empreendedorismo, então, Renan Santos? Tá? Aí, ó Vocês têm que se virar, velho Por que vocês não têm aí? O Calejão falou uma coisa que é verdade Dá pra aproveitar o vento que faz dentro da cabeça Dos integrantes do MBL E tentar uma energia eólica Por que não? Alternativas não faltam Mas os caras são amateiros Querem ficar dependendo Tanto do mercado Quanto do Estado Ué, faz sua própria energia em casa, Renan Ou só tem energia Pra ir até a Ucrânia Fazer turismo sexual Faz energia em casa Com termoelétrica Queima aí, mano Uns carvão Dá um jeito Quem quer, dá um jeito É na crise Que as pessoas têm as melhores ideias Não é mesmo? Não é? É, eu também concordo, cara É pegar essa oportunidade, Renan Santos E transformar Essa dificuldade Numa bela oportunidade Tá? Já diria Mano Brown Já diria Mano Brown Que eu vi um vídeo Quando você, Renan Estiver com dificuldades Lembre como você era no passado Ah, você era um playboyzinho Não dá pra lembrar Porque aí você não vai resolver nada Não vai resolver nada Nunca passou dificuldade na vida Agora tá sem luz Ah, tá sem luz Vota no Tarcísio Vota a favor de privatização Faz aí Privatiza Privatiza que fica tudo bom Quando era Eletropaulo Na minha época Ali em 1970 Não vou começar com isso Mas teve o Neto O Neto também Deu Neto, Neto Pistola O Neto Espinafrava Espinafrava O Weingarten também Espinafrava Como é o Weingarten? O Weingarten aqui Deve ter entrado na internet Ou deve ter Escrito isso daqui Pra esperar o momento que voltasse A energia elétrica Parecia até que alguém Invadiu a conta do Weingarten Em teoria Privatização é maravilhosa Bairros de São Paulo Estão no escuro Há mais de 30 horas Se com energia elétrica O transtorno é enorme Imaginem-se a companhia De água Cair nas mãos de grupos Tão incompetentes Quanto os de energia Enquanto no país Tudo se resumir A medidas de curto prazo Pra gerar caixa Pra frutos emergenciais Ao custo De entregar o país Para as black rocks Da vida O Brasil vai seguir Sendo uma colônia Óbvio Que nossa casta magnânima Continuará Com todas as suas legalias Contudo Temos que parar De olhar apenas Para os umbigos De barrigas cheias De lagosta e blue label E começar a pensar Num projeto De país Grandioso O Weingarten escreveu O Weingarten Não foi o Glauber Paulo Galo Não foi o Glauber Tá Não foi a Erika Hilton Foi o Weingarten Que escreveu Incidentalmente de esquerda O Weingarten Eu imagino que o cara Tomou a consciência Depois o seguinte Chegou no prédio Elevador parado Teve que subir 25 lances de escada Com aquele shape Do Weingarten Vocês já imaginam Como deve ter sido difícil Entrou no apartamento Suado Cansado Esbaforido Vou ligar o ar-condicionado Não, não tinha água quente Para tomar um banho Aí ele teve Que cair na humilhação De esquentar a água Numa panela de pressão E tomar banho De canequinha Agachado de cócoras Para a água render mais Para ela não cair Lá de cima Você tem que se transformar Tipo num Pokémon Nem na bola Para a água render mais Aí depois Essa humilhação Ele deve ter aberto A geladeira dele Olhado Desgostoso Para as compras Que ele acabaram De fazer no Italy Vendo lá picanha Marco Bezzi Não, Marco Bassi Estragando Salmão Caviar Água Cerveja Adega Desligada Há dois dias É, o rio Com aquela temperatura Ambiente Não aquela temperatura Das adegas Climatizadas É muito triste A vida Aí fala Puta, eu estou morrendo De calor Fez calor aqui Vou ligar o ar-condicionado Não dá para ligar O ar-condicionado Ficar suando ali Andando de toalha Na casa Pegando água ali Pegando água Pondo na toalha E passando No pescoço Na testa É uma humilhação Para alguém como o Weingarten Imagina Ele nunca deve ter passado Por isso Querendo comer Seu queijinho à noite Para assistir um filminho Na Netflix Sabe o queijo O queijo já era Estragou Ficou rançoso Não tinha refrigeração Na casa Aí ele teve consciência Depois de passar o dia inteiro Nessa situação Com o rabo já assado Metendo a hipoglota Para dentro Porque O calor que estava Sem um banho decente Não tem jeito É como andar Em cavalo O dia inteiro Quando você está acostumado O teu rabo fica Fica em casa e viva Ele deve ter tomado Aquela consciência A água Não só bateu na bunda A água Quanto faltou Para o Weingarten Ele falou Realmente Privatização Nem sempre Nem sempre É a solução Que coisa Cheguei a essa conclusão Depois do que aconteceu No meu bairro Nos últimos dias E o presidente dele Falava o que? Não galera Para economizar A água A energia Toma banho Um dia sim Um dia não Entendeu? Lembra? O presidente dele Falava isso Mas Weingarten Já foi na fase Filiação no PCB Ou no PCO Talvez Foi até o PCO Logo de uma vez O Weingarten Weingarten que eu vi Na farmácia Comprando hoje Pomada para micose Porque ficou tudo Polêmio ali Entre as pernas Coisa feia Sem banho Fica difícil Teve mais Vamos ver o Marvio Lúcio Depois vamos ver o Neto Marvio Lúcio Que é o Carioca Não estou falando Do Tarcísio Estou falando Do suposto humorista Carioca Energia É o único setor Que não tem concorrência Para o consumidor final Deveríamos ter No mínimo Três empresas Brigando pelo consumidor O problema Não é a privatização O que acomoda É quando não tem concorrência Melhor do que nada A opinião do Marvio Lúcio Melhor que a média As opiniões dele Já acertou uma É melhor que Está quase chegando Um relógio parado Que acerta duas por dia Agora o Carioca Explica para nós aí Como que faz concorrência Em área de energia elétrica Me explica Me explica Como uma empresa Eu construí uma termo elétrica Uma hidrelétrica Aqui para concorrer Com a Enel É fácil né É fácil É fácil assim né Marvio Lúcio Me explica Só me explica aí Como que abre concorrência Na parte elétrica E caso o Marvio Lúcio Não saiba A Enel Ela é majoritariamente Do governo italiano Tá Então enfim Energia é um bom negócio Se você souber gerir Se você souber administrar Mas depois você manda A resposta para nós Aqui Carioca Vamos ver o Carquineto O Carquineto Também Hablou Esse sempre acerta Sempre Esse daqui a gente mostrou Acertado pela primeira vez O Carquineto Sempre acertando Faz tempo hein Carquineto Acerta muito É Vamos lá É isso que se exploda Todos vocês Ah se a gente Deixar de pagar No dia seguido A Enel Ele sabe O coisa O certinho Onde vai lá E faz assim Flick Tá com alicatão Não Não Ele tá num lugar Com mais de 5 mil pessoas 5 mil casas Aí o cara entrou Não Para mim o melhor É a participação Da bancada ali Do cabelo de boneco Veloso Do Souza E do outro jornalista É pontual Assim A cara cartão Apaga a luz Cabela É isso Não pode falar mais nada Não é pra falar não Ele só tá dando emprego Pros amigos Não é pra falar Aqui ó Vamos ver de novo Camelo de cartão Aqui ó Ah se a gente Deixar de pagar No dia seguido A Enel Ele sabe O coisa O certinho Onde vai lá E faz assim Flick Tá com alicatão Não Ele tá num lugar Com mais de 5 mil pessoas 5 mil casas Aí o cara entrou Não Eu falei Esse cara não vai saber Onde ir Vai achar O cara vai achar O cara vai achar O Veloso Falou demais já hoje Falou demais Já passou da cota É 20 palavras Veloso Pelo amor de Deus Ele vai lá E faz assim ó A sua luz acaba E de todo mundo Funciona E que por sinal Aqui na Luz Migliano Eu tava fazendo Um jogo ontem Sabe o que Que eles tava arrumando Na Luz Migliano Onde eu tenho Ali que eu trabalho Ali Veloso Eles tava arrumando Os pardalzinhos Ah os pardalzinhos Tem que tá arrumando Não cara Eu queria filmar É que eu não quis filmar Pra arranjar encrenca Pra mim Se não os cara Liga aqui Aí os cara Vai bater Ele bater em mim Porque os cara Não tava arrumando As podes Não tava Não tava Tava arrumando os pardal Pra multar as pessoas Então Parabéns pro prefeito Parabéns pro governador Parabéns pra vocês tudo Vocês devem ter luz aí A carne de vocês Acho que não queimou Não estragou Né Então tá bom Crack Neto Mais um que perdeu Picanha Marco Baco Bife Ancho Perdeu todo O Churrasquinho Ficou comprometido No feriado prolongado Porque ele tá pistola Não só porque ele Ele é um cara consciente Também Mas ele tá pistola Porque perdeu Umas carne ali Perdeu um milzão De carne No mínimo O Crack Neto O Veloso Não sabe bem O que aconteceu O Veloso Nessa vida Pra passar por ela Ele já fez A obrigação dele Que era ser Bom goleiro No Palmeiras E daí por diante Meu amigo Ficar sentado Naquela poltrona ali Ouvindo o Neto Reclamar De todos os assuntos Possíveis É pra isso Que ele tem A obrigação De estar na Band Todos os dias Qual que é o seu contrato Aqui na Band Ouvi o Crack Neto Reclamar Você não fala nada Não, falo nada Ele zoa meu cabelo Implantado E reclama É isso Um dos primeiros A fazer o implante É verdade Junto com o O goleiro Veloso Junto com o Cabelo de boneca Dos dois ali Coisa maravilhosa